A Embrapa está lançando uma novidade em variedade de soja tolerante aos temidos veranicos no campo. Comigo, pesquisador da Embrapa Cerrados, Geraldo Carneiro, como que foi desenvolvida essa variedade? O que ela traz de benefícios para o produtor lá que tem um estresse com veranico? Então, a Embrapa, ao longo dos anos, desenvolve um programa de melhoramento. O programa de melhoramento nada mais é que plantar e selecionar as plantas mais adaptadas em uma determinada região. Aqui na Bahia, nós fazemos isso em uma parceria da Embrapa com a Fundação Bahia. Esse material, então, durante o processo de desenvolvimento, ele é plantado, desafiado, nessas condições de veranico. E aí a gente consegue, então, selecionar aquela planta que tem uma melhor performance em uma condição que nós chamamos de condição edafoclimática. Que é tanto um edafo de um solo menos corrigido, ou de um solo ainda em uma condição de melhor preparo para as condições de plantio, quanto a condição de clima, que é os períodos de deficiência hídrica. Essa variedade, ela tem um sistema radicular, mostrou-se ao longo das avaliações, um sistema radicular bastante agressivo, que vai conseguir suprir as necessidades de água, mesmo em uma condição de baixa precipitação. Ela é tolerante só a veranico ou tem outros tipos de estresse que ela também tem um bom desempenho? Na parceria nossa Embrapa com a Fundação Bahia, uma preocupação muito grande dentro do nosso trabalho é sanidade de plantas. Então, a gente tem uma preocupação grande de procurar desenvolver uma variedade que ela tenha, além de alta produtividade, que o produtor sempre almeja, mas precisa estar associado a boas condições de sanidade. Então, essa variedade, ela tem no seu desenvolvimento também boas características de sanidade de planta, principalmente no final de ciclo. Então, é uma variedade que alia produtividade, boa resistência às doenças de final de ciclo. É uma variedade que ela é intacta, ou seja, ela tem genes que facilitam o controle das principais lagartas da soja e também associa o gene de resistência ao randato, facilitando o controle de plantas daninhas. Bom, a gente está na região do Matopiba, que tem longos períodos de seca aí pela frente, mas o produtor de outras regiões do Brasil, do Sul, enfim, se pergunta se essa variedade se adapta também a outras regiões. A soja, ela tem uma particularidade inerente de que ela tem uma adaptação mais regionalizada em função do fotoperíodo. Então, como o fotoperíodo, que é a quantidade de horas de luz em uma determinada região, varia em função das latitudes, em função de época de plantio, as variedades têm uma adaptação mais regionalizada. Então, essa variedade 89-80 e pró, ela tem uma adaptação mais na região do Matopiba. A região ao sul, essa variedade plantando mais ao sul, ela alonga o seu ciclo e que traz uma série de dificuldades de manejo para o agricultor. Então, é uma variedade mais específica aqui para as nossas condições. Está disponível comercialmente já? Dentro do processo de melhoramento, uma etapa importante é essa de avolumar a quantidade de semente para disponibilizar ao agricultor. A Fundação Bahia, junto com a Embrapa, tem feito um esforço, é um material ainda relativamente novo, mas nós já vamos começar a multiplicar a semente para que essa safra, o produtor possa experimentar em quantidades menores para ver a adaptação em sua região.